GÊNIO TIMAIA Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal A minha produção em geral quando vem com o assunto disco voador eu corto Mas dessa vez é impressionante esse casal que vai nos dar uma entrevista Porque eu pude apurar da seriedade do casal É gente que não está querendo promoção É gente que está sendo estudada por técnicos, por cientistas Então esse depoimento que vocês vão ter hoje aqui no programa É, a meu ver, embora eu vá ficar distante do assunto Quer dizer, não vou me comprometer com o assunto Eu vou simplesmente entrevistar o casal E é nesse ritmo alegre e divertido que vamos começar o vídeo de hoje Numa viagem rumo ao ano de 1978 Viver no Brasil naquela época era mergulhar em um período vibrante e cheio de vida Onde a cultura, a música e o cotidiano estavam entrelaçados de maneira única e inesquecível Vamos voltar no tempo e reviver esses momentos especiais Em 1978 a música brasileira estava em plena efervescência Era impossível não ser contagiado pelos ritmos animados de Tim Maia Com seu som irresistível Ou de Dudu França Com seu grilo na cuca A discoteca também estava em alta Com as pistas de dança lotadas ao som de hits internacionais Como Stayin' Alive E os BD's Que embalavam as noites nas boates do vídeo A moda refletia a ousadia e a liberdade da época Com roupas coloridas e extravagantes Calças boca de sino E camisas estampadas Os jovens se inspiravam nos ídolos da música e da TV Adotando os estilos e atitudes que viam nas telas Música 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 O ano de 1978 foi uma verdadeira festa para a televisão brasileira, especialmente com o sucesso estrondoso do programa de Carlos Imperial na TV Tupi. Era um tempo de alegria e contagiante, música vibrante e entretenimento que cativava milhões de espectadores. Carlos Imperial, com seu carisma inconfundível e seu talento nato para criar momentos memoráveis, comandava um show que misturava música, humor e performances inesquecíveis. O programa ia ao ar às noites de sábado, transformava as salas de estar em verdadeiros salões de festa, reunindo famílias e amigos em frente à TV para se divertirem juntos. Os quadros musicais eram um dos pontos altos do programa. Imperial, sempre atenado com as novas tendências, trazia os maiores sucessos do momento e abria espaço para novos talentos que encantavam o público. Era como ver artistas consagrados e novatos dividir o palco, criando uma mistura atlética de estilos e ritmos que agradava a todos. Nomes como Tim Maia, Wanderleia e Roberto Carlos já haviam passado pelo programa, deixando sua marca e consolidando ainda mais o sucesso do show. Além da música, o humor era garantido, com enquetes hilariantes e a participação de comediantes renomados. Carlos Imperial sabia como arrancar risadas, e suas piadas e improvisos se tornaram lendários. As brincadeiras com a plateia e os quadros de iteração faziam com que todos se sentissem parte do espetáculo, aumentando ainda mais a empatia e o carisma do público pelo apresentador. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Renato e gostaria de convidar os gentis amigos a embarcar comigo nessa condução rumo ao ano de 1978. Lembrando é claro que não se esqueçam de curtir e compartilhar. Caso seu amigo ainda não seja inscrito em nosso canal, por gentileza se inscreva. O Brasil vibrava ao som da disco music, das cores vibrantes e da explosão de alegria. É como se estivéssemos prestes a abrir um álbum de fotografias, cheio de estilo e purpurina. Então se segure na nostalgia e se prepare para uma overdose de saudades, porque a década de 70 vai invadir a tela com toda a sua energia e gingadoura. A efervescência das discotecas agitava o mundo em 1978, com filmes como um balo de sábado à noite, e no Brasil a novela Dancing Days provocava emoções e fortes vibrações. Nomes como as bandas BDs, e Ayrton Indofarie, sacudiram as discotecas com seus hits parades. Pergunte a qualquer torcedor do Guarani o que aconteceu em 1978, e a resposta estará na ponta da língua, o primeiro, e até hoje, único título brasileiro de um clube do interior. Foi o ano do Guarani campeão, mas também de outros fatos marcantes mundo afora, no esporte na Ártica e na política. A Argentina, sob o comando de Mario Camps, conquistava em casa sua primeira Copa do Mundo. Os irmãos venceram a Holanda na final por 3 a 1. Foi também em 78 que o tricampeão Nelson Piquet fazia sua estreia na Fórmula 1, com a equipe Insigne. Em 25 de julho de 78, nasceu o primeiro bebê de proveta, Louise Brown, no Hospital Geral de O'Don, perto de Manchester, Inglaterra. O método criado pelo cientista Robert Goplin Edward lhe rendeu o Nobel de Medicina em 2010. Orlando Silva, conhecido como o cantor das multidões, morreu após sofrer um ataque cardíaco em 78. Sua morte causou comoção nacional e arrastou multidões para as ruas. Música Esse comercial do Copanetes, hein? Há quanto tempo eu não esqueço ele até hoje. Novembro de 77, mas como linha 78, a grande novidade era a chegada do Corsair 2. Agora maior e com uma carroceria totalmente nova, ele já enfrentava a dura concorrência de novos modelos no mercado nacional, como o Volkswagen Passat e o Chevette. A plataforma mecânica era praticamente idêntica do Corsair 1, com motorização, transmissão, direção, suspensões e freio apenas recalibrados para a nova carroceria, que estava mais pesada e agora disponível somente com duas portas. Na AGM, vieram algumas modificações na linha 78 do Chevette. A primeira foi uma reestilização, que apresentou uma nova grade dianteira dividida, inspirada no modelo americano. Além disso, a marca ousou avançar o Chevette de quatro portas, algo incomum para a época. Na Volkswagen, ano após ano, a Brasília não sofria modificações radicais em suas versões. No entanto, em 1978, o hatchback recebeu algumas alterações consideráveis, em especial no design. Podemos considerar que em 78 ela recebeu a primeira e única reestilização da sua história. O carro ganhou dois vincos ressaltos no capu. O para-choque ficou mais largo e ganhou ponteiras de plástico nas laterais. Inspirada em modelos da Mercedes-Benz, a Brasília passou a adotar lanternas maiores, além de frisadas. Enquanto isso, na Fiat, o modelo 147 ganhava o título de carro do ano pela revista Autosport. E era lançada também a picape Fiat 147. Conhecida carinhosamente como saboneteira. Na Chrysler, em 1978, o Polara passou por facelift, com nova frente, faróis retangulares, novas lanternas traseiras e o brasão da marca na grade frontal. O dardo, pequeno esportivo fora de série projetado por Tony Bianco, era uma cópia do Fiat X 1 barra 9 italiano. Apresentado no 11º Salão do Automóvel em 1978, vinha com mecânica Fiat 1.3 e foi lançado um ano depois. Produzido pela Corona S.A. Voltando a falar da Volkswagen, um projeto 100% nacional. A variante 2 foi lançada em 1977 como modelo 7.8, com a missão de substituir a primeira geração da já cansada variante, que havia sido lançada em 1969. Era um dos últimos projetos nacionais da Volkswagen com motor refrigerado a ar. A renovada perua da Volkswagen chegou praticamente junto com a Ford Berina 2, e também concorria com as versões em vigor da Chevrolet Caravan, um carro bem maior e mais potente. Atualizada com o estilo visual da marca alemã vigente na época, a variante 2 lembrava muito o design da Brasília, mas era maior, mais espaçosa e adotava soluções técnicas mais modernas. As pessoas de muito bom gosto fumam chanceler, porque ele é extremamente fino, bonito, elegante, moderno. Mas cá entre nós, o mais importante é que chanceler tem gosto, tem sabor, satisfaz. Você sente quando fuma. Com o chanceler, você fica mais bonito e muito mais satisfeito. Chanceler, o único fino que satisfá. Chegaram as novas e sensacionais figurinhas da TV. Novas séries da TV. Ele é fantástico, Trabalhão, Urso At, Capitão Caverna e toda a turma de Hanna-Barbera. Comece hoje mesmo a sua coleção. Passe na banca e apoie o seu álbum das novas figurinhas HB78. E começamos pelo Chevrolet Chevette. Em quinto lugar, com 87.058 unidades produzidas. E em quarto lugar, o Volkswagen Passat, com 89.614 unidades produzidas. Em terceiro lugar, o Novato Fiat 147, com 92.920 unidades produzidas. Na vice-liderança, Volkswagen Brasília, com 159.916 unidades produzidas. E em primeiro lugar, sempre ele, o rei dos anos 70, o Volkswagen Fusca, com 165.661 unidades. É, meus amigos, não tinha pra ninguém nos anos 70. O velho Fusca sempre liderando, de ponta a ponta. Mesmo com a Brasília vindo na sua cola. Então é isso, meus amigos. Gostaria de agradecer a todos os amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Caso o amigo ainda não seja inscrito no nosso canal, por gentileza se inscreva. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.